A carreta está em suas mãos A estrada está a te esperar Sua mala está arrumada Tudo pronto para viajar Peça a Deus em uma oração Ele venha sempre te guardar E a noite na escuridão Sua luz venha te iluminar Eu sei que é perigoso Mas Cristo contigo está E Ele está contemplando Sua vida é só viajar Eu sei que é perigoso Mas tenho convicção E Jesus está contemplando Você e o seu caminhão Na subida com a carga pesnada A carreta sobe devagar Assim é a sua vida, irmão Com a sua cruz a carreta E Jesus que é um motor forte Te ajuda sempre a caminhão Pra que nas curvas da estrada da vida Eu sei que é perigoso Você nunca venha desviar Eu sei que é perigoso Eu sei que é perigoso Mas tenho convicção Mas tenho convicção Eu sei que é perigoso Eu sei que é perigoso